E aí galera do canal do NIC, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês agora, agora, agora mesmo, sem edição nenhuma, eu vou fazer uma perfuração de orelha, o cliente tá ali, esse é meu stand, então vem comigo que vai ficar muito da hora esse piercing. Ó galerinha, vocês já podem ver, o cliente tá ali, eu já fiz a marquinha na orelha, agulha descartável, sempre. E a gente faz como? A gente pega aqui ó, faz um furinho, joga a agulha no descartável, fora, ó, esterilizado, descartável, faz um cortezinho, ele vai pra um Captive. Eu vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou, naquele detalhe. Olha lá hein galera, ó, Captivezinho de aço colocado, bem aplicado. Se você é de Uberaba, foca. Se você é de Uberaba e quer fazer um piercing comigo, corre pra cá, eu tô no stand logo de entrada e vem fazer um piercing comigo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!